... de Barbosa, cruzamento de perna direita, sobrou para o Thiago Nez, a cabeça, para cá, para o gol! Da Lá... 0... Gol... 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 Abre a chão... Lá serão... Thiago Neves, é o nome da Raposa! Numa assistência de quem? Do Diogo Barbosa, pela ponta esquerda, no meio da mão de bola, aturou surta, e trouxe para a perna direita, que não é a mão, ele olhou para a área, e deu um cruzamento a baixa altura! Agora passou pelo El, mas não pelo Thiago Neves, que dominou ele de perna canhota! O Zilal para o fundo do barbante! Agora tudo igual no Mineirão Cruzeiro 1! Havaí também 1! Olha o Gigante, olha o Sinistro, olha o Gabulaço empatando o marcador! Ô meu pai, eu sou o Cruzeiro meu pai, Thiago Neves, é o nome da Raposa de um Senhor! Temos páginas heróicas imortais! Cruzeiro, cruzeiro querido, não combatido, jamais descido! Thiago Neves, que nesse lance, atentamente, prestando atenção, viu que o Léo não chegou no lance, não conseguiu dominar! A bola sobrou para ele, que fuzilou para o fundo do gol! Thiago Neves, Thiago Neves! Água mole e pedra dura! Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura! Cruzeiro! Agora o dono da festa! 1! Havaí 1! É o Judivan que vem para a bola! Eu falei isso de uma forma, mas eu fico imaginando! Ele está ali com a bola na mão, vendo o Douglas recebendo atendimento, ele deve ficar pensando tudo o que ele passou nesses... Ao longo desses dois anos e meio, tantas cirurgias, desacreditado, muita gente dizendo que estava bichado, que estava podre, que não voltava mais! E hoje está aí, com a bola na mão, para voltar e voltar com tudo o garoto Judivan! Atenção é pênalti para o Cruzeiro, pode ser ouvido, virou! Pode ser ouvido, virou! Cabeça raspada, camisa 14, casa séria! Atenção, Judivan! Partiu para a bola, bateu para o gol! Tá lá! Zero! Gol! 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 Cruzeiro! Abre a chão, Lacerão, Chute e vá, Chute e vá, Chute e vá, Chute e vá, é o nome da raposa, uma cobrança de fênalti com uma frieza fenomenal, bola para um lado e o goleiro para o outro, depois de dois anos e meio, seis cirurgias, está de volta o matador Júdivã, aplaudido por todos os jogadores do elenco celeste e também por todo o estádio Mineirão, parabéns Júdivã, é um guerreiro que retorna aos dramados para fazer o vira 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 virou, vira 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 virou, vira vira virou, Cruzeiro 2, Havaí 1, seja bem vindo de volta meu guerreiro, olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso virando o jogo do Mineirão, ô meu pai, eu sou Cruzeiro meu pai, assim como Pedro Joãozinho, palmas para o retorno do guerreiro Júdivã João Paulo, Júdivã, Lorda Silva, mais conhecido como Júdivã, Paraíba, na cidade de Sousa, nascida em 21 de maio de 1995, 1 metro e 77, 1 metro e 77 de guerreiro, de determinação, de graciosidade, Júdivã, cobrando o pênalti, depois do seu retorno, contemplado, condecorado com esse gol merecido, e justificadamente, aplaudido pelos jogadores dentro de campo, que ali se reuniram na lateral direita, e fizeram uma rodinha aplaudindo o Júdivã, porque sabem da história dele, sabem da determinação, e querendo ou não, é digno de honra, parabéns Júdivã, fiz uma comemoração distinta, porque porque você merece, considerando, como falamos aqui reiteradamente, pela história que você passou, parabéns Júdivã, que seja esse o gol de muito em 2018, estamos fechados com você Júdivã, para o 0-2, Avaí 1.